Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Continuando aqui o assunto que eu gravei semana retrasada, se não me engano, sobre harmonia aplicada ao teclado, nós falamos sobre a formação do campo harmônico maior em tríades. Hoje nós vamos trabalhar com as tétrades e também vamos entender o que são acordes dominantes, ok? Então antes da gente continuar o tutorial, não esquece de deixar o seu like, comentar no vídeo de onde você está assistindo esse tutorial, ok? E para não ficar aqui nas minhas palavras, às vezes vocês acham que eu não leio, né? Vou mandar um salve aqui para algumas pessoas aí, tá? Que sempre comentam os vídeos. Vamos lá? Eu estou aqui, lógico, com o celular na mão porque não dá para ler todos os nomes de cor, né? Então vamos lá, né? Um abraço aí para a XT Informática, ok? Ele disse que é de Curitiba, Templo das Águias. Um abraço. Cristiane Barbosa, de Portugal, ok? Oi professor, tudo bom? Sou de Curitiba, acompanhando do celular o Sidney P. Cruz, ok? Ó, tem aqui também, ó, Brício Carreira, de Garapé Assu, no Pará, ok? Ó, um abraço aí também para o Madrina Emanuel, tá? Ele está dizendo aqui, ó, estou vendo o vídeo a partir de Luanda, Angola. Um abraço aí para você, meu irmão, em Angola, ok? E vamos seguir, vamos seguir. Um abraço aqui para o Marco Antônio José. Ele sempre comenta os vídeos, tá, Marco? Eu sei que você sempre comenta, tá? Ele disse aqui, ó, boa noite, mestre, maravilhosa escolha, vale muito. Estou assistindo de Seropédica, Rio de Janeiro, Congregação do Incra, Campo Limpo, Assembleia de Deus Ministério Madureira, ok? Ontem eu estava no Ministério Madureira lá em Cotia, tá? Com o cantor Elia Silva. Também temos aqui, ó, Gesane Santos de Goiás, ok? E vou ler só mais um comentário aqui para a gente partir aí para o tutorial. Ó, temos aqui, tá, o último aqui que eu vou ler aqui é da Rosilene Borges Bezerra, tá? Ela disse aqui, ó, lembra de mandar um oi para nós aqui de Olinda, Pernambuco. Oi para todo mundo aí de Olinda, Pernambuco, ok? Bom, não esquece aí, tá, de comentar no vídeo aí de onde você está assistindo. Também fala o nome da sua igreja, tá bom? Então, para eu mandar um salve para vocês aí. Um abraço e vamos lá agora partir para o tutorial para entender o que são os campos harmônicos com tétrades. Vamos lá? Nós estudamos na outra aula, né, de harmonia aplicada ao teclado, que os acordes, eles são formados a partir da escala com intervalos de terças, né? Então, se eu pegar a escala de Dó, um, um, dois, três, então eu tenho a terça, um, dois, três, eu tenho a quinta, tá? Se eu pegar a outra nota aqui, dentro da escala de Dó, tá, Ré, e contar três, um, dois, três, eu vou ter a terça, um, dois, três, eu vou ter a quinta, Ré menor. E assim sucessivamente. As tétrades, e também, vamos até aumentar isso, né, falar dos acordes com sétima maior e nona, sétima e nona, eles vão trabalhar no mesmo sistema, tá? De intervalos de terça. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, Dó, tá, ó, vamos lá, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza? Se eu pegar a primeira nota, né, que vai formar o primeiro grau, como eu falei na outra aula, tá? Então, eu vou dar um intervalo de terça aqui, ó, um, dois, três, eu vou ter o Mi, né? Vou ter a terça do acorde. Um, dois, três, eu vou ter o Sol, que é a quinta, né, ó, formou um Dó maior. Se a partir dessa quinta eu contar mais três, tá, dentro da escala, ó, um, dois, três, eu vou ter um Si. Eu vou formar aqui, então, um Dó com sétima maior, né? Aí, no programa aqui, né, ele aparece Dó, mais de sete, né, Major, Seven, né? Então, Dó com sétima maior, tá, ó, viu que legal? Então, se eu pegar aqui, ó, a partir do Ré, usando a escala de Dó, tá, ó? Só teclas brancas, ó. Peguei o Ré, vou contar três dentro da escala, um, dois, três, tem a terça de Ré menor. Um, dois, três, tem a quinta. Um, dois, três, tem a sétima. Então, eu vou ter aqui um Ré menor com sétima, tá vendo? Depois eu vou ter, lógico, né, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, tá vendo? Só com sétima, Lá menor com sétima e o Si menor com sétima e quinta bemol, tá? Por que quinta bemol, né? Por quê? É, a quinta de Si menor é aqui, mas por causa da escala de Dó, ele tá forçando essa quinta C, bemol, tá? E as nonas, né? Como que eu acrescento, então? Mesmo esquema, ó. Se eu pegando aqui, ó, um, dois, três, eu tenho a terça. Um, dois, três, eu tenho a quinta. Um, dois, três, eu tenho a sétima maior, tá? Então, ó, se eu contar mais três a partir da sétima, um, dois, três, eu vou ter... Tá vendo? Eu tô usando os dedos tudo errado, né, ó. Eu vou ter a nona, tá? Beleza? E a nona seria, literalmente, a nona nota dentro da escala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá, ó. E como que eu vou formar, então, esses acordes, tá? Eu vou passar aqui um básico, tá, ó. Você pode trabalhar esse sistema aqui pra sétima maior, tá, ó. Tônica, terça, quinta, sétima maior, ok. Vou pegar mais aqui. Se sua mão for pequena, vem uma outra dica. Você pode omitir a tônica, tá, e colocar a sétima maior no lugar. Por que isso? Porque você ainda tem a outra mão esquerda. Então, se eu pôr um dedo aqui, eu tenho o Dó com sétima maior, tá? Beleza? Se eu pôr tônica quinta aqui, eu continuo tendo um Dó com sétima maior, certo? Então, tá, ó. Aqui ou aqui, beleza? Tá, ó. Aí, pra sétima, tá? No caso aqui, o Ré menor com sétima, ok. Tá aqui, ó. E, assim, eu vejo o pessoal falar em sétima menor, mas não tem necessidade, porque sétima é sétima, então, ela já é menor, tá? É, você só tem sétima e sétima maior, né? Então, ó. Eu posso fazer aqui, tá, ó. Beleza? E na questão da mão pequena, tudo mais, né, você pode fazer aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Omiti a tônica e troquei pela sétima, tá vendo? E assim por diante, ó. Mém menor aqui, tá vendo? Ó. Viram? Então, eu posso fazer ou aqui, ou aqui, tá? Fá com sétima maior, aqui, ou aqui, sol com sétima, aqui, ou aqui, lá menor com sétima aqui, ou aqui, e o si menor com sétima e quinta bemol, aqui, ou aqui, beleza? E o acorde com nona, tá? A tétrade, né, no caso, que já passa de ser tétrade, né? Dentro do... Deixa eu me lembrar aqui, eu tô ficando velho, viu? Dentro do tratado de harmonia, né, ele trata os acordes por quantidades de sons, tá? Então, a gente tem aqui um acorde de três sons, que é uma tríade, um acorde de quatro sons, que é uma tétrade, aí daqui a pouco vem acorde de cinco sons, entendeu? Seis sons, e aí por diante, tá? Se eu quiser fazer um acorde com sétima maior e nona, no caso, olha que legal. A gente falou o quê? Em omitir a tônica, não é? Por quê? Porque o dedo é pequeno e tudo mais, eu omito a tônica, né? Então, eu posso omitir a tônica pra fazer uma sétima maior, uma sétima maior e nona, né? Tá vendo? Tá vendo? Então, eu coloquei a nona aqui, ó. Tá vendo? Ou, aqui. Nona aqui, tá vendo? Então, ó. Dó com sétima maior, beleza? Eu precisava de uma nona, faltou o dedo, eu faço o quê? Eu omito a tônica e ponho aqui, tá? Ou também posso fazer assim, beleza? Ou aqui, tá? Então, é sempre essa sacada, tá vendo? Dó com sétima menor com sétima, se eu quiser Dó com sétima e nona, beleza? Ou, ok? E o Mi menor? Dá pra fazer com sétima e nona no campo de dó? Quando o acorde tá sobre o terceiro grau, tá? Não é bom ficar ponho nona, porque vai fugir da escala. Porque, olha só. Vamos lá, ó. Pegar a escala de Dó. Tá, ó. Mi. Vamos pegar três. Um, dois, três, terça. Beleza, ó. Um, dois, três. Quinta. Um, dois, três. Sétima. Agora, olha isso que vai acontecer. Um, dois, três. Deu nona bemol. Ó, o som ficou estranho, ó. Não ficou bom. Por quê? Porque a nona de Mi menor é Fá sustenido. Então, a nona de Mi menor não faz parte da escala de Dó, tá? Então, com isso, a gente pode criar uma regrinha aqui. Não vamos usar nona sobre o acorde de terceiro grau. O acorde menor de terceiro grau, a gente não coloca nona, porque foge da escala, tá? Beleza? Só isso, tá? Simples assim, expliquei o porquê. Então, ó. Mesmo esquema. Mi menor se faz com o sétimo, tá? Se quiser fazer o Fá com sétima maior e nona, você faz aqui. Beleza? Ou aqui, né? Tá? Sol com sétima e nona, você pode fazer aqui. Tá vendo? Também pode fazer, né? É... Aqui usando... Aqui, beleza? Lá menor com sétima e com sétima e nona aqui. Ou aqui. Tá? E a gente não costuma colocar nona no menor com sétima e quinta bemol, tá? Por ser um acorde da família dos diminutos, né? Então, a gente não coloca nona, tá? Bom, é isso, tá? Pra finalizar. Quando você entra no assunto de tétrades, você descobre aqui um carinha chamado acorde dominante. O que é o acorde dominante, tá? O acorde dominante é o acorde que está sobre o quinto grau da tonalidade, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. É esse sol com sétima aqui que tem esse som meio diferente, né? Pode ser meio nordestino, né? Né? Ou pode ser um acorde meio tenso que ele pede pra chegar em algum lugar, entendeu? Esse acorde dominante, ele tem o objetivo de resolver a tonalidade. Ele não é um acorde de descanso, tá? Então, quando você está tocando, você chega normalmente o quinto, ele volta pro primeiro, né? Lá. Então, ele sempre vai pedir pra resolver, tá? Então, a gente chama esse movimento, tá? De finalização, de resolução, tá? Resolver. Então, o acorde dominante, ele pede pra resolver, entendeu? Cinco, um. Cinco, um. Tá vendo? E aí, é importante você saber isso, tá? Que o acorde de quinto grau da tonalidade maior é um acorde dominante, que ele pede pra resolver a tonalidade, né? E aí, existem várias formas de se usar. A gente usa ele, su, sete, né? Sétima e décima terceira, né? Ou. Todas são sonoridades bem conhecidas, né? Também se usa sus, né? Tá vendo? São sonoridades bem conhecidas, tá? Entrando, então, aqui nessa questão dos dominantes, tá? Eu vou deixar pro próximo vídeo, então, os dominantes secundários. O que que são dominantes secundários? No próximo vídeo, eu explico pra vocês, tá bom? Um abraço pra vocês. Lembrem que aí na descrição, tá? Tem os links dos meus cursos pra você poder estudar comigo, tá? Poder tirar as suas dúvidas comigo. E ter o meu suporte aí pra ter avaliações e tudo mais, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.